Olá, humanos e humanas cantantes! Eu sou o Barclay e este é o Vendaval Especial! Trazendo um Vendaval de novedades para você que canta, ama, faz e pensa música. Passa a vinheta aí, Jotaché, que temos dois prêmios para sortear hoje! Como vocês já sabem, em agradecimento ao crescimento do canal, agora temos sorteios todas as primeiras segunda-feiras de cada mês, com diferentes prêmios como CDs e DVDs e aulas de canto comigo, presenciais ou por videoconferência. Hoje, primeira segunda-feira de junho de 2017, temos dois sorteios. No primeiro vamos sortear o segundo CD da discografia de Tito Marcelo. Se você ainda não assistiu ao programa sobre esse talentoso artista de nossa querida cidade de Brasília, clique aqui e aprecie a sensibilidade e inspiração desse compositor e cantor tão talentoso. O segundo sorteio de hoje será a hora de canto comigo. Então vamos para nossos sorteios! Nesta sacola virtual se encontram todos os inscritos visíveis em nosso canal do YouTube, Vamos fazer o primeiro sorteio! Vamos ver quem ganhou! Número 78! Giovanni M.S. Greco! Você acabou de ganhar o CD do talentoso Tito Marcelo! Para ficar no sol, agora vamos ver quem ganhou agora de canto comigo! Número 8! Alme Verónica! Que massa você vai tomar aula de canto comigo! Giovanni M.S. Greco! E Alme Verónica! Se vocês estão assistindo, entrem em contato! Através dos endereços que estão passando aqui ou que tem na descrição deste vídeo. Nós também iremos atrás de vocês! Viram que legal nossos prêmios! E para participar dos sorteios mensais, vocês só precisam se inscrever no canal! Olhem aí, é fácil! Aqui, no mesmo vídeo que você está assistindo, ou em qualquer outro vídeo nosso, você pode encontrar embaixo dele a janela para se inscrever. É só clicar nela e depois na campainha, para não perder nenhuma novedade do canal! Outro modo bem simples de se inscrever é ir diretamente até nosso próprio canal Vendaval, fazendo uma busca ou teclando nosso endereço. Lá você encontrará a janela vermelha para se inscrever e os passos são os mesmos. Não se esqueça de clicar na campainha e pronto! Ontem, domingo 4 de junho de 2017, numa tarde ensolarada, tivemos a apresentação de meu novo show, Outro Seu, para os alunos do Valclay Estúdio. Tenham um gostinho do show, enquanto preparamos o material completo para as próximas semanas. De novo, como um destino do coração, sou do sul, como os airs do abandono. Votas e vamo, 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 vamo. Amém. 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 Amém.